O que pode acontecer se você não operar de fissura anal? Vamos dar uma olhada? Olá, amigos! Eu sou o Dr. Marcelo Werneck, sou coloproctologista, e hoje nós vamos ver, então, o que pode acontecer se você não operar de fissura anal. Se você não é inscrito no canal, clica aqui pra se inscrever e lembra de curtir o vídeo. Então, vamos lá! Fissura anal, o que é? Um corte na região do ânus. É um corte que já machucou seguidas vezes, então tá sempre machucando, 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 e ele começa a não cicatrizar bem mais. Em geral, na fissura, a gente tenta o tratamento clínico, mas, em alguns casos, realmente a gente indica cirurgia. E se a pessoa não quer operar? O que vai acontecer? Bem, aquela região provavelmente vai continuar machucando toda vez que a pessoa vai ao banheiro e vai criando cada vez mais fibrose. Fibrose é aquele tecido mais endurecido das cicatrizes. Então, quando você vê uma cicatriz em algum lugar, você vê que o tecido é mais duro, mais elevado, e aquele tipo de tecido é o que vai se formando na fissura. É um tecido fibroso, duro e pouco elástico. Então, ele é mais predisposto a machucar. Então, vai criando cada vez mais fibrose, vai causando aqueles plicomas, que são excessos de pele, pode causar a papila anal hipertrófica, e aquela hipertonia do ânus vai piorando, tornando mais difícil a passagem. Tá, mas e daí pra frente? O que vai acontecer? Bem, se formar muita fibrose naquela região, pode evoluir com um quadro que se chama estenose de ânus. A estenose é quando a passagem do ânus tá estreita demais pra passagem das fezes. Então, nunca vai melhorar. A pessoa sempre vai ter dor, o ânus vai ficando mais estreito, mais suscetível a machucar. Então, mesmo que as fezes fiquem finas, ela continua tendo trauma, continua tendo fissura de repetição, vai ficando cada vez mais difícil de evacuar, traumatizando mais aquela região. Então, só vai ter uma piora de sintomas. A fissura não vira câncer. Então, com relação a complicações mais sérias, a pessoa não precisa se preocupar, mas precisa saber se é mesmo a fissura. Muitas vezes as pessoas acham que estão com fissura, ou com hemorroida, ou outros problemas, e na verdade já tem uma lesão ali de câncer ou lesão pré-maligna. Então, mesmo que a pessoa não queira operar, ela tem que ter uma avaliação do especialista pra saber. É esse o problema mesmo? Dá pra ficar sem operar? Dá pra conduzir de forma clínica? Então, basicamente, aquela pessoa que não quer operar de fissura, ela provavelmente vai evoluir com piora de sintomas e ficando cada vez mais difícil de evacuar. É claro que no organismo humano não existe nada 100%. A gente fala que não existe nem sempre, nem nunca. Existe chance de cicatrizar? Existe, mas essa chance é muito pequena. Enquanto na fissura anal aguda, a grande maioria cicatriza bem, essa fissura que já virou crônica, a chance de cicatrizar é mínima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Lembra de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E até a próxima.